Neste sábado, a Sociedade Esportiva de Picos venceu o Piauí na quarta rodada da Série B do Campeonato de Futebol Piauí em 2023. Mesmo com a partida acirrada, o Zangãozinho conseguiu abrir o placar nos acréscimos do segundo tempo, o que garantiu a liderança isolada do time de Picos. Vamos conferir. Comemoração, festa e muito orgulho. Todas essas sensações estiveram presentes nas arquibancadas do estádio Ovidio Nunes neste sábado. A euforia do torcedor diz muito. O Picos caminha a passos largos para a Série A do Piauiense 2024. Ano passado a gente montou um projeto totalmente diferente. Disputamos uma final num domingo, no outro a gente já estreou com um time totalmente novo, então foi pouco tempo de trabalho. Esse ano foi também pouco tempo, mas a gente juntou com uma molecada que já vinha num ano muito bom e graças a Deus a gente conseguiu dar bastante intensidade no trabalho, conseguimos entender o esquema de jogo muito rápido. Tanto é que a gente vem sendo abençoado aí, mas ainda falta mais um passo. Jogando em casa, a CEP recebeu Lanterna Piauí. Um jogo importante, pois marcou também o reencontro com a torcida que pela primeira vez nessa Série B pôde acompanhar o time de perto. Nos minutos iniciais, deu para ficar apreensivo. O Picos pouco criava, esbarrava em especial na falta de criatividade e ações ofensivas. A melhor chance foi com o atacante João Paulo, em boa subida pela direita, no final do primeiro tempo, que ficou nas mãos do goleiro Fábio. O Piauí, pressionado, pois somente a vitória manteria o time vivo na luta por acesso, tinha mais posse de bola, porém a dupla formada por Fabinho e Colômbia não conseguia superar o sistema defensivo do Picos. No segundo tempo, muitas trocas dos dois lados e todo mundo queria o gol. O sol deu até uma trégua e se do lado de fora a temperatura baixou, dentro de campo não deu para dizer o mesmo. O atacante Fabinho do Piauí e o zagueiro Renan Dacepe proporcionaram cenas lamentáveis. Briga feia. E no final das contas, os dois foram para o vestiário mais cedo. Quando a bola voltou a rolar, o técnico Felipe apostou no que funciona. Colocou o seu amuleto Jaciel em campo. E eu sei, parece até filme repetido. O mesmo Piauí, o mesmo 0x0 e mais um gol no apagar das luzes, na conta de quem agora podemos cravar como o decisivo Jaciel. A sensação é muito boa, né? É o meu primeiro jogo aqui com a torcida, desde o sub-vindo que eu estava tendo. E eu entrei no decorrer do jogo e consegui fazer esse gol muito importante, né? Com a ajuda aí da minha equipe, meus companheiros, da diretoria, eles me apoiam muito. E a fase está muito boa, né? Só tenho a agradecer a Deus aí essa fase, que ele vem me abençoando aí. E se Deus quiser se manter ela, eu posso fazer mais gols nesse Série B. Jaciel é um menino que eu tenho como um filho, né? Realmente. Já é o segundo ano que ele trabalha comigo. Desde o ano passado que ele está aqui, a gente disputou 17 ano passado, disputou 20. Levei para a Copinha, jogou contra grandes times na Copinha titular. Foi artilheiro do 20 esse ano. E agora está tendo a oportunidade de continuar escrevendo a história dele, que está só no começo. É um menino muito humilde, do interior aqui do Pernambuco. Que eu tenho muito carinha, mas é como eu falo. Meu irmão, falo para ele todos os dias. Falei hoje antes do jogo. Eu falei, cara, aproveita teu momento. Tu está num momento muito bom, tu está entrando nos jogos, tu está resolvendo o jogo. O teu nome está crescendo, então tu tem que entrar e com certeza a absoluta cobrança vai ser maior. Tu tem que entrar e continuar decidindo. Para quem sabe, o CEP hoje é um grande lugar, obviamente. Mas que daqui a pouco, com fé em Deus, a gente veja ele em Série A, em grandes clubes. O Picos volta a campo somente no próximo sábado, quando irá enfrentar o Oerense fora de casa. Será mais uma semana completa de trabalhos e de manutenção da confiança. Até porque, por aqui, os resultados em campo sinalizam que a principal meta da temporada está a um passo de ser alcançada. Está pertinho para a CEP conquistar, garantir o passaporte para a elite do futebol piauiense e para os jogos que vão acontecer em 2024. E a gente vai agora aqui para o telão para mostrar a cartela, a questão dos jogos, como é que estão as equipes aí na Série B. Olha aí, a CEP lidera, está agora líder isolado da competição, com 10 pontos. E olha aí, em seguida vem Oeiras, 7 pontos. Depois vem o Flamengo com 5 pontos. E o Piauí, olha, com 0 pontos. Está ali na lanterna do campeonato. O próximo jogo vai ser a Sociedade Esportiva de Picos e Oeiras, né? No próximo sábado, lá em Oeiras, a Sociedade Esportiva de Picos vai enfrentar o Cachorro Louco, às 4 horas da tarde, que está em segundo lugar da cartela. O empate vale para a CEP? Vale. Mas é importante também aí uma vitória para garantir definitivamente aí esse passaporte para a elite do piauiense em 2024. E isso é 4.